E aí, tudo certo com vocês? Eu tô de óculos escuros porque hoje eu vou falar sobre filtros ND pra sua câmera. Filtros ND são nada mais nada menos que óculos escuros pra sua câmera, fica na loja aí. Eles vêm em diversos tamanhos e formatos, eu tenho por exemplo esse daqui anti-reflexo pra essa lente 35mm que eu tô usando aqui nessa câmera. Aí você pode ajustar a intensidade com o anel exterior dele. Mas eu também tenho esses filtros ND, na verdade eu tenho um kit quando eu comprei. Cada um com uma tonalidade diferente, então se tem uma cena que tá com muita claridade você põe o mais escuro. E se for uma cena com pouca claridade você usa o mais fraco. Tem os filtros mais baratos que provavelmente vão te dar um problema de vinheta tanto na foto quanto no vídeo. E tem os filtros mais caros que te entregam uma qualidade muito melhor. Então não se esquece que você tá adicionando algo sobre a sua lente. Então não adianta ter uma lente Prime toda Master se você tá colocando um filtro barato em cima que você vai matar toda a qualidade final. Esse filtro anti-reflexo ele é bem legal se você vai fotografar água ou alguma coisa que tenha vidro ou até mesmo carro. Esse filtro é legal pra fotografar carro porque ele remove o excesso de reflexo na pintura e te dá uma foto bem legal no final. Esse aqui já é um filtro ND, ele serve como óculos escuros pra sua câmera de fato. Ele ajuda você a equilibrar a exposição tanto da foto quanto do vídeo. Tem filtro pra mudar a cor, tem filtro difusor, tem filtro até pra simular lente anamórfica. Tem filtro pra tudo quanto é finalidade. E eles também podem ser útil na fotografia se você tá planejando fazer uma longa exposição. Eu como gravo mais vídeo do que foto, eu vou te mostrar o porquê você deve usar filtro ND quando você for gravar cena externa com muita luz. Dentro de um estúdio ou de uma sala assim que nem eu, com uma luz controlada, é muito fácil você manter a regra dos 180 graus. A regra dos 180 graus é você manter o shutter speed o dobro da velocidade do frame que você tá usando pra você ter esse blur cinematográfico aqui no vídeo. Eu tô filmando em 24 frames, então meu shutter speed ele tá em 1 barra 50. Porém, quando você tá gravando cena externa e tem muita luz, vai ser difícil você manter a regra dos 180 graus, então você vai precisar de filtro ND. Nesse exemplo, eu tô filmando em 24 frames e meu shutter speed tá 1 barra 50. Olha como a exposição da imagem tá estourada mesmo com o ISO baixo. Se você for corrigir isso aumentando o shutter speed, a exposição vai ficar correta, porém o blur de movimento que você fizer na frente da câmera não fica cinematográfico. Olha como a imagem fica truncadinha ao invés de fazer um blur suave de cinema. E como você mantém o shutter baixo sem estourar a exposição do vídeo? Com filtros ND. Esses filtros servem pra corrigir a exposição do vídeo mantendo o shutter speed na velocidade correta. Olha como o blur de movimento fica mais suave quando você usa o filtro ND pra manter a regra dos 180 graus. Tem vários tons de filtro, aí você escolhe o que mais se adapta pra cena que você tá querendo gravar. Eu usei um N16 nesse exemplo. Bom, essa foi a dica de hoje. Use filtros ND nas suas cenas externas que vai melhorar muito a qualidade da sua foto e do seu vídeo. Esse tipo de filtro é tão importante que eu uso ele até pra gravar com o drone. Esses daqui são os filtros do drone. Se esse vídeo foi útil pra você, já deixa um like e não se esquece de se inscrever no canal. E é isso aí! Falou, valeu! Tchau, tchau!